E começa hoje em Presidente Prudente, vai até o domingo um festival de viola caipira. O evento traz shows de nomes conhecidos da música e também terá um concurso de violeiros. Está muito bacana. Nós vamos voltar a falar com o Rubens Nakato. Nakato, me diz uma coisa, onde vai ser esse festival? Jéssica, olha só, bem aqui onde eu estou, no Parque do Povo, em Presidente Prudente, festa está garantida, viu? A gente está vendo ali a estrutura do palco já foi montada, vai ficar um lugar bem bacana para os artistas se apresentarem. Uma atração que vale a pena conferir, viu? Para saber mais sobre a programação, vem cá, vamos conversar com o Paulo Sanches, que faz parte da comissão organizadora. Paulo, o que o pessoal que vier aqui vai encontrar? Essa festa começa hoje. Boa tarde. Boa tarde. É uma grandiosa festa, um presente da Energiza, né? Nos 100 anos de Presidente Prudente. Hoje nós temos a abertura do concurso com mais de 50 violeiros da região, de todo o Brasil que vai estar participando, de hoje até domingo. Hoje, após o concurso, nós vamos ter show com as irmãs Galvão. Amanhã, Mike e Lian. No sábado, Sérgio Reis. No domingo, às 16 horas, o Palhaço Paçoca, com patati patatá. Entrega de pipoca, algodão doce, totalmente gratuito. Além disso, vamos ter uma prazo de alimentação sendo explorada pelo pessoal do Fundo Social. A renda está sendo beneficiada, toda o Fundo Social. Uma grande festa, gratuita, para toda a população de Prudente, região, vir prestigiar. Paulo, nesse concurso de violeiros também tem premiação aí e bem bacana também. Sim, a premiação são mais de 25 mil reais em premiações. E além do título de melhor violeiro ou violeira do Brasil, esse mega evento que está sendo preparado hoje aqui em Prudente. A todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Tá certo, Paulo. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Tá vendo, né? O pessoal já começou a testar o som por aqui também, passar o áudio aí. Vai estar um evento bem bacana, esse festival de viola caipira, que promete esquentar esse friozinho que começou hoje, viu, Jéssica? É isso mesmo, Anacato. Está impedível. Eu não estou aí, então faz o seguinte, aproveita por mim, viu? Bom trabalho para você.